Fala, Render People! D5 Render, né? Pois é, um software de renderização que é em tempo real e realmente está dando o que falar. Mas e aí, vale a pena a gente começar a usar o D5, testar? Para arquivistas, para renderização de arquitetura, será que o D5 de repente bate de frente mesmo com os grandes renderizadores? Aqueles que a gente já conhece, estabelecidos no mercado, tipo Corona, Unreal, V-Ray, né? Bom, se você me acompanha por aqui já há algum tempo, você sabe que eu sempre prezo pela qualidade máxima do render, né? Um render brabo mesmo, fotorrealista, sabe? E é exatamente por isso que a gente resolveu gravar esse vídeo para falar exclusivamente do D5 Render. Então nesse vídeo, o Breno vai te mostrar pelo menos sete motivos, tá? Pelos quais você deve aprender a usar o D5 Render ainda esse ano, em 2025. Olha só, esses sete recursos do D5 fazem com que ele seja realmente um software extremamente promissor para o nosso mercado. E eu já vou te dar um conselho. Se você quer aprender a usar o D5 Render, extrair o máximo potencial, desse que pode ser um dos principais motores de renderização dos próximos anos, anota aí, faz o seguinte. Aqui na descrição desse vídeo, tá? E no primeiro comentário que eu vou deixar aqui fixado para você, eu vou deixar o quê? Um link para você se inscrever para a lista VIP de espera do mais novo treinamento do Off3D Academy. Um curso completo, do base ao avançado de D5 Render. Então não esquece já também de deixar o seu like, se inscrever e bora para o vídeo. Fala, Render People! Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o D5 Render. Esse renderizador em tempo real que está dando o que falar. O D5 trouxe ultimamente uma atualização que mudou o jogo aqui para nós artistas 3D no ramo de arquitetura, visualização da arquitetura, né? E o D5, resumindo aqui rapidamente, ele basicamente é um renderizador que faz com que seus projetos fiquem realistas em poucos cliques. Com uma interface super simples e que você já está vendo aí, essa cena de fundo é algo que está em tempo real, tá? Então, como é a interface dele? Muito simples. No canto esquerdo, tudo que se trata de câmera e organização. Lá em cima, tudo para a gente se movimentar, questões de assets e presets já definidos e de altíssima qualidade. E na parte da direita, tudo relacionado ao clima. Então, você vê que é muito simples de entender. É uma interface pura, direta ao ponto e tranquila de se identificar dentro do programa, né? Então, esse é um dos primeiros pontos bem legais no D5. Temos também a quantidade de assets nativos aqui dentro do D5 absurdamente grande. Eu venho aqui, simplesmente clico em assets e temos aqui um mar de possibilidades com mais de 13 mil assets disponíveis aqui para nós, tá? A natureza é um que chama muita atenção. Olha a quantidade de objetos de vegetação para a gente poder compor a nossa cena. Todos já configurados, pedras, árvores, troncos, vegetação em forma geral. Tudo aqui até trepadeiras de formas muito práticas de inserir. Basta fazer o download e aplicar na sua cena, ó. Feito e joga lá para a cena. É muito prático, muito simples, tá? Fora a natureza, temos pessoas, animais, veículos, interiores, exteriores, até mesmo detalhes de decalques que traz mais imperfeições para o projeto. Fora isso, temos também a aba de materiais, né? Dentro aqui você consegue aplicar inúmeros materiais, mais de 2 mil assets de material. Tudo configurado de fácil entendimento. E o mais legal disso tudo, eu vou fazer isso agora para você ver, ó. Eu simplesmente clico aqui, vamos supor, vamos escrever aqui por concreto. E aí eu venho concreto, dou um clique, jogo lá para o fundo, pego esse material e facilmente eu altero sua cor. Posso jogar para o vermelho, simplesmente eu coloco ele com mais reflexo, com menos brilho. Eu volto aqui para a cor branquinha. Olha quão prático é isso, tudo organizado. Aqui eu posso aumentar e diminuir o tamanho dessa textura. Posso arredondar as bordas dessa textura. Você vê quão simples é esse layout e a facilidade de aplicar qualquer material aqui. Concreto, vidro, plástico, metal, madeira, paredes. Nossa, sabe, é um margem de possibilidades. Temos também a parte das partículas. Aqui nas partículas temos fogo, chuva, neve, nuvem. A gente sabe que em tempo real programas até fogos de artifício. Isso aqui tende a ser um problema e o D5 soluciona de uma forma muito prática, tá? E Scatter. O Scatter é muito legal. Eu vou te mostrar a praticidade de fazer uma distribuição aqui dentro do D5 usando esses presets de Scatter. Temos aqui então o nosso piso. Eu simplesmente vou falar o seguinte. Hum, eu quero que tenha esse jardim florido com algumas arvorinhas roxas, outras plantinhas mais amareladas. Eu simplesmente baixo. Eu dou um clique. Volto aqui para meu material de grama e dou outro clique. E falo Criar. Eu espero ele criar. Ele simplesmente vai determinar os lados. Ele vai identificar automaticamente a área de distribuição. E com dois cliques eu tenho um jardim pronto e outra. O projeto extremamente leve. Olha a qualidade desses assets aqui dentro do projeto. E com isso você consegue, além disso, manipular espécie por espécie de uma forma bem prática. Até mesmo a densidade aqui. Eu vou pôr mil. Ele diminui a quantidade e simplesmente está pronto o seu Scatter. Fora que você pode ocultar para deixar o seu projeto ainda mais leve, tá? E não é só isso. Se a gente voltar aqui, a gente tem outros presets, outros scatters, né? Tanto de estilos de gramas, desenhos de gramas, de jardim, até mesmo de montanhas. Dá para fazer facilmente com poucos cliques ali a distribuição de árvores pela montanha inteira. A facilidade disso aqui é absurda, tá? Fora o HDRI, que também é o estilo de iluminação que você está determinando para a sua cena. Igual temos aqui nessa cena. Eu simplesmente pego o meu HDRI e rotaciono ele. E eu consigo ter diferentes climas em tempo real. E é mais importante, leve. O projeto está bem levinho, tá? E por fim, os terrenos, que é para moldar ali a parte dos terrenos, montanhas de fácil acesso, tá? E fora esse scatter, que a gente acabou de ver, ó, vou até mudar o sol aqui de novo e migrar entre câmeras. Tá vendo a facilidade do programa? Além disso aqui, existe uma inteligência artificial que faz isso conforme a minha necessidade. Vou te mostrar. Temos o agente virtual de inteligência artificial, AI Agent, né? Eu clico aqui e basicamente ele vai distribuir para mim uma vegetação, me ajudar em questão de dúvidas sobre o programa. É uma inteligência, é um chat de inteligência artificial, inclusive você pode até anexar imagens, tá? Aqui na primeira opção, vou falar para ele fazer uma vegetação para mim. Eu dou um clique e ele já dá um prompt de ajuda. E você pode substituir essas palavras-chave aqui por palavras do seu clima ou até mesmo do estilo de vegetação que você tem. Eu vou simplesmente dar um Ctrl V e eu fiz um prompt aqui que fala que para projetar um jardim sem flores, tá? Eu quero principalmente folhagens no Brasil Central. Ele deve prosperar em condições ensolaradas, amenas e sazonalmente secas. Simples assim, baseado aqui, lógico, em inglês, para facilitar o prompt. Eu venho, mando para o meu agente e ele vai ler o meu prompt e vai entender a minha necessidade. Ele já terminou de ler a minha ideia que eu quero, inclusive tem até alguns emojis. Ele explica ao certo o que você pediu. E olha que legal, ele cria uma lista de plantas aqui que ele acredita ser dentro do meu prompt. Eu venho e ponho Auto Scatter. Eu faço o mesmo processo que eu fiz antes, clico na superfície e crio o meu scatter. Aguardo ele aplicar esse scatter por uns segundinhos e voalá. Ele simplesmente faz um jardim baseado no meu prompt. Se você notar, existem vegetações aqui que muita gente pede. Olha a praticidade, a velocidade de criar isso. Eu simplesmente posiciono uma câmera que eu queira, posiciono o sol de uma forma que me agrade mais. E está finalizado então esse jardim com pouquíssimos cliques. Quando eu volto para a câmera 1, eu já vejo que ele tem uma pegada totalmente diferente daquela que a gente fez. E está lindo isso aqui. É muito prático, muito rápido, né? E não só essa inteligência artificial que é um dos pontos mais poderosos do D5 e um dos motivos meio que óbvios de a gente estar vendo esse programa com outros olhares é a inteligência artificial na pós-produção da imagem. Essa cena aqui está incrível. E nessa cena eu queria te mostrar justamente essa inteligência artificial depois do render, né? Então essa imagem aqui, eu simplesmente mando o render dela. Ela demora em torno de dois minutos para ser renderizada em 4K. É muito bom. E depois disso finalizado, você pode vir aqui no AI Push Process. Depois do seu render estar feito, ele abre aqui para mim. Olha esse render. Como o Fórmula te disse, demorou aqui dois minutinhos para gerar essa imagem aqui em 4K, tá? Muito bom. E depois disso, eu simplesmente tenho aqui o meu Enhancer de inteligência artificial, o meu estilo de inteligência artificial e presets que eu posso aplicar em uma forma total inteligente no céu, na água, na vegetação e nas pessoas. Isso tudo nativo do D5. E nesse exemplo eu tenho aqui várias opções. A primeira é aquele Enhancer que dá um tapa na imagem. Olha a diferença que eu tenho aqui entre o antes, a esquerda é meu before e meu render, e depois a inteligência artificial. Olha o gás que ela dá nessas vegetações, na arquitetura. Isso aqui é insano, prático e nativo do D5. E não só isso, tá? Temos opções aqui de primavera. Olha, ele dá um toque de primavera para o seu render. Ele também tem a opção aqui de modo de referência baseado numa imagem. A imagem em questão é o próprio render. Então ela dá um tapa. Olha a qualidade disso. É absurdo. Ele até interpreta algumas plantinhas, traz uma vida. Isso aqui é muito legal. E não só isso. Você consegue fazer opções noturnas. Com um simples clique, ele simplesmente transforma o seu render em noturno. Um render que não foi criado para ser assim. A inteligência artificial deixa ele insanamente lindo. E também, por que não, a gente vai lá sobre gelo e vai lá e clica. Eu quero que agora seja de neve. Olha que legal esse resultado. Olha a neve nas plantas. Olha a neve no piso. Incrível, sensacional. A qualidade da inteligência artificial dentro do D5. Temos também a opção aqui de tipo um sunset. O pôr do sol. Então ele traz os tons das vegetações para aquela época do ano. Isso aqui é muito prático. E o final desse render basicamente é essa imagem. Eu tenho aqui, à minha esquerda, o render base original do D5 extraído 100%. Que já está incrível. E a minha direita, ele já com esse tratamento nativo de inteligência artificial. Olha o ganho que a gente tem nessa qualidade dessa imagem. É o mesmo render respeitando muitos materiais. Mudando a vegetação. E olha o toque, a facilidade, a praticidade. Com pouquíssimos cliques, a gente tem esse resultado. Só isso aqui, para mim, já vale o porquê o do D5 está tão valioso nos tempos atuais. Muito legal, né? E fora todo esse controle, facilidade, assets. Ele tem também um sistema de link do 3ds Max, do SketchUp, do Revit, de vários outros programas. Para você poder fazer essa transição entre o 3ds Max, por exemplo, que a gente está utilizando aqui. Para o D5. Então, simplesmente tem aqui um prédio, uma torre, né? Bem legal, bem simples. Eu simplesmente, com o plugin da D5, eu clico em sincronizar e ele já está aqui em tempo real. E ele funciona assim, em tempo real de verdade. Você simplesmente duplica a sua torre, né? E ele duplica aqui para mim. Eu posso rotacionar, eu posso simplesmente alterar o projeto. E em tempo real ele entende isso. Fora outros recursos de adicionar câmeras, adicionar iluminação. Aqui dentro do Max mesmo. E ele automaticamente leva para o D5. Então você, além de poder controlar o seu projeto tanto no D5. Você consegue vir e ver aqui, em tempo real, o que está acontecendo em uma tela e ele replica na outra. Isso aqui é um sistema de sincronização em tempo real. Isso aqui é incrível para esse programa, tá? Ah, Bento, mas tudo agora que você me apresentou deve ser muito caro esse sistema, esse recurso. E eu te digo que nem tanto. Eu vou te mostrar agora. Esse é o site oficial do D5, né? Então temos aqui desde o update, aqui é o Live Sync que a gente acabou de te mostrar. As ferramentas, tudo que funciona no tempo real. Todas as informações mais técnicas e todos os recursos que o D5 oferece diretamente aqui pelo site, tá? Então aqui é muito didático entender os caminhos que você deve tomar aqui para ter esse programa incrível, tá? E sobre preço, como é que vai funcionar? Estamos na aba preço e aqui temos algumas opções bem legais, deixa eu até minimizar aqui um pouquinho. A opção de comunidade que ela é literalmente free to use, ela é basicamente gratuito para usar. Então aqui temos inúmeros, ilimitado de projetos. A gente pode usar o scatterer que a gente mostrou ali em tempo real bem rápido. Ferramenta de terreno, animação, fluxo de trabalho. Os formatos de arquivo que você consegue ter ali para poder levar os projetos para o D5. Os HDRIs, efeitos de renderização, as ferramentas de pincel, animação, o local dos atos personalizados. Você consegue mudar a posição desses ácidos para salvar dentro do seu HD. Imagens de até 16K você pode mandar na versão gratuita, tá? E mais de 2 mil modelos e materiais que a nossa biblioteca que a gente mostrou no comecinho. Então dá para usar o programa gratuitamente. É óbvio que temos a opção Pro. E nessa opção Pro, temos os recursos que nos oferecem mais ferramentas do programa. Mas você percebe que essa parte em cinza é essa parte da esquerda. E depois ele acrescenta apenas isso aqui. Então você vê que são poucos os recursos, mas são recursos bem interessantes. Por exemplo, acesso ilimitado nos recursos de inteligência artificial do D5. Os presets e conteúdos dos demais nas bibliotecas do D5 também. Mais de 15 modelos, materiais e partículas, tá? Gerador de cidades, passeios virtuais, taxas de quadro melhoradas. Então você tem uma otimização no programa. E outras opções que fazem, obviamente, de uma versão Pro ser um pouco mais trabalhada do que uma versão gratuita. Mas o principal para te mostrar é que esse programa é free to use, tá? Sinta-se à vontade de usar e abusar dessa ferramenta incrível. E depois disso existem planos mensalmente e também por ano. Que é o preço que é muito relativo a falar preço agora, porque pode mudar no futuro. Mas particularmente eu acredito ser um preço muito acessível pelo que o D5 oferece. E depois é a questão de times, né? Aí aqui já é para uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, tá? Mas esse Pro já resolve muito da nossa vida. Não é um preço muito alto. E a comunidade é o mais legal disso tudo, que é o free to use, tá? Então é um programa legal para a gente estar começando e estudando de forma gratuita. Então saca só as qualidades que a gente tem aqui nessas imagens que eu estou te mostrando na tela. Isso está insano. Para mim é uma fotografia e todas extraídas aqui dentro do D5. Utilizando uma metodologia muito simples de começo, início e fim dessas imagens. Construindo ela no 3ds Max, por exemplo, ou o seu modelador de preferência. Exportando para o D5, texturizando, colocando os assets e depois o processo da inteligência artificial. Igual você viu. O simplesmente que você viu. Prática rápida e com pouquíssimos cliques. Esses são os resultados do que a gente vem trabalhando nesse programa incrível. Ah, Breno, mas como é que eu vou saber e como é que eu vou ter acesso a isso que você está me mostrando? Quando você por acaso vai fazer algum material, algum curso relacionado a isso? Sim. Gente, aqui na descrição desse vídeo existe um link no qual você vai ser o primeiro a saber quando vai ser esse lançamento insano do D5 Ranger. Eu te convido então a descer um pouquinho e ver aqui na descrição, nos comentários também, um link que vai te direcionar. E você vai saber os próximos passos então para você sair dessa zona de conforto e já ir com tudo num programa que está super atualizado. Ouvindo a comunidade e trazendo a tecnologia que é a inovação da inteligência artificial e essa distribuição absurda de assets pela cena e vegetação. De uma forma muito simples, poucos cliques e a qualidade é insana, tá? Então te convido a fazer isso agora. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, tá? Fechou, galera? Eu vou ficando por aqui. Eu estou muito ansioso. Esse programa é muito legal e foi muito prazeroso te apresentar ele aqui. Um dos motivos da gente mudar agora o nosso mindset para ir para o D5 Ranger. Um programa em tempo real trazendo essa inúmero quantidade de tecnologia, tá? Eu fico por aqui. Valeu e dá-lhe render. Ah, galera, e aí? Eu quero agora saber a tua opinião. De verdade, eu preciso que você me conte aqui nos comentários. Você pretende começar a usar o D5 Ranger nos seus projetos de arquitetura, nos projetos dos seus clientes? Bom, como eu disse no começo do vídeo, né? Não tem nada que me convença mais a usar um software que aparece do que a qualidade de render que ele me permite alcançar. E é só você olhar para as imagens que estão aparecendo aí agora. Olha só, todas elas foram produzidas pelo nosso time aqui do Academy, 100% usando o D5 Render. E pensar que você pode também alcançar o render bravo num software leve, fácil de usar, intuitivo, com inteligência artificial já integrada e ainda por cima gratuito. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma de que o D5 Render está vindo com tudo para sim se tornar um dos principais renderizadores do mercado. Não se esquece de se inscrever na lista VIP, nos links da descrição, no primeiro comentário fixado, para ser o primeiro a receber quando a gente lançar aqui o nosso novo curso de D5. Está ficando incrível, tá? Aqui do Office of the Academy. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Dá-lhe render. Dá-lhe render. Dá-lhe render.